Pele Morena, autoria Leandro Ibequinha, 1990 Pele Morena, tem um jeito natural Que aproxima você que ama, te quer amar Eu olho seu jeito, são poucas palavras Viajo no encanto que você me traz De toda certeza você é a lembrança Que brilha nas lindas estrelas do céu Eu olho seu jeito, caminho presente, momento olhando para mim E o vento que toca tua boca me inspira, eu te quero Meu amor sem fim De toda certeza você é a lembrança Que brilha nas lindas estrelas do céu De toda certeza você é a esperança Que brilha nas lindas estrelas do céu Eu olho seu jeito, caminho presente, momento olhando para mim E o vento que toca tua boca me inspira, eu te quero Meu amor sem fim De toda certeza você é a esperança Que brilha nas lindas estrelas do céu De toda certeza você é a esperança Que brilha nas lindas estrelas do céu Que brilha nas lindas estrelas do céu Que brilha nas lindas estrelas do céu Que brilha nas lindas estrelas do céu